Olá meus amados, bom dia. Eu fiz uma instalação aqui no meu carro, botão Smart Start System, que é o Start Stop, né? É o mais basicão, aquele universal, ó. O carro tá ligado, eu tô fazendo um teste andando com o carro. Entendeu? É, eu vou parar o carro aqui e vou fazer, e vou mostrar pra vocês como é que foi feita a instalação. Entendeu? Eu tô dando só uma voltinha pra ver se tá tudo direitinho com o carro. Tá ok. Vou mostrar pra vocês como é que foi feita a instalação, o esquema elétrico. Esse aqui é um Prisma 2015, mas a elétrica dele vai servir também, esse esquema elétrico, tanto pro Prisma, pro Onix, entendeu? Porque o esquema, por mais que mude o modelo do carro e o ano, o esquema elétrico é o mesmo, entendeu? Entendeu? Então, esse aqui é aquele mais simples, o universal. Comprei no Mercado Livre por R$190,00. Se você quiser, também tem aquele outro mais completão, que vem com uma chavezinha pra destrancar o carro. Mas, como o meu carro já tem vidro elétrico, já é completo, não me interessava eu comprar daquele mais caro. Pra compreender esse mais simples e eu dou partida no meu carro através do botão. Vou também fazer o esquemazinho de tirar a chave da ignição. A minha chave tá na ignição, tá vendo? Mas eu não liguei o carro pra ver que ela tá na ignição, mas tá no modo desligado. Entendeu? Ela tá no modo desligado. Entendeu? Eu não... Eu não dei partida com a chave, ó. Já tá, ó. Modo desligado. Eu vou simplesmente só... Quando chegar agora na minha oficina, que eu tô dando a voltinha, Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer em relação o chip, né? Que é code, né? Code, code. Da chave. Da chave. Pra poder o carro reconhecer e ele dar partida. Que o carro em si, ele já tem esse chip na chave, né? De hoje em dia, né? Tem esse chip na chave. Que se você não tiver com esse chipzinho aí, meu irmão, o carro não dá partida de De jeito nenhum, não reconhece, não dá partida. Então, esse botãozinho, ele é mais uma segurança, mais uma segurança pro automóvel. Porque o carro só dá partida com o chip da chave, ela não vai ficar pendurada. Aqui, eu vou chegar na oficina, eu vou ensinar como é que faz em relação a isso. Eu tenho uma chave reserva, eu vou tirar o chip da minha chave reserva e vou prender, Deixar diretamente já aqui no... Na comutadora aqui da chave. Entendeu? E quando eu botar todo o acabamento, vai ficar escondido esse chip. Ah, Alexandre, mas então qualquer um dá partida, não. Não quero um dá partida, porque... Esse... Esse... Start-Stop, ele vem com essa chavinha aqui, que é única pra ele. Cada um vem com a sua. E ele reconhece através da antena. Então, você só vai estar com isso aqui, ó. Entendeu? Bota no teu chaveiro. Quando você for dar partida do carro... Ele vai reconhecer essa chavinha. Entendeu? E aí ele dá partida. Também pisando no freio. Se não pisar no freio, ele dá partida, não. Pra desligar o carro, a mesma coisa. Pisar no freio e desligar o carro. Entendeu? Então, eu já falei demais aqui, explicando mais ou menos. Já tô chegando já na oficina. E vou mostrar pra vocês o esquema elétrico. Vou fazer o esquema elétrico no papel também. Porque o esquema elétrico dele vem em inglês. Poxa, fica complicado de você entender. Lembrando que esse esquema elétrico é pro Onix Prisma. Cada carro é uma instalação diferente. Porque cada carro tem um esquema elétrico diferente. Entendeu? Então, eu vou mandar pra vocês aí. Aí, amados. Tá instalado. Eu não... Ó, eu não quis colocar o botão na ignição. Entendeu? Por que eu não quis colocar o botão na ignição? Porque... Por algum motivo eu quiser usar a chave, eu utilizo. Entendeu? A gente tá tratando de algo elétrico. Então, vai que algum dia dê um pane nesse botão, ou o botão pare de funcionar, eu não fico na mão. Eu utilizo a chave do meu carro. Por isso que eu não quis colocar como a maioria do pessoal coloca o botão aqui em cima. Eu deixei disponível. Entendeu? O meu carro, ele não tem tranca de volante. Então, não há necessidade de eu colocar a minha... Deixar a lâmina da minha chave lá dentro. Entendeu? Mas eu retirei o chip que fica dentro da minha... Da minha chave e coloquei ele aqui dentro. Pra poder o carro reconhecer a parte do code, né? Do... Da chave do veículo. Pra poder funcionar. Entendeu? E ele vai apitar. Olha lá. Apitou, acendeu o painel. Entendeu? Ele apitou e acendeu o painel. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Dou um toquezinho. Piso no freio. Entendeu? Piso no freio. Dou um toquezinho no botão. Ó. Deu partida no carro. Viu? Se eu apertar o botão novamente, sem pisar no freio, ele não vai desligar. Eu preciso pisar no freio novamente. Aí o carro desliga. Viu? Eu vou passar o esquema elétrico pra vocês de como foi feito. Entendeu? Eu vou passar o esquema elétrico de como foi feito. Pra vocês terem uma noção. Essa... Essa... Esse esquema elétrico serve tanto para o prisma novo, né? Não aquele prisma antigo. Porque é diferente o esquema. E pro onyx. Sendo que esse kit universal serve pra todos os carros. Cada carro tem um jeito diferente de instalar. Por causa da elétrica é diferente de cada um. Tá bom? Espero ter ajudado. Eu não vou mostrar a fiação ali porque eu acabei montando logo tudo na correria. Que tava com a correria aqui na oficina. Mas eu vou fazer o esqueminha certinho pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês não vão errar. Com as cores, tudo direitinho. Tá bom? Tá aí, amados. O esquema elétrico aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem entender. Aqui eu coloquei... Vamos ver se vai focar melhor. Tá até escrito aqui, ó. Tomada da ignição. Essa aqui é a tomada que fica conectada embaixo da comutadora onde fica a chave. Prisma e onyx. E essa aqui é a tomada do aparelho, né? Do start-stop. A tomada da ignição... Eu não botei a sequência na ordem certa. Mas botei as cores. Aí dá pra entender melhor. Na tomada da ignição do Prisma e do onyx. Tem o fio marrom com preto. Tem o fio branco com preto. O fio vermelho com roxo. O fio amarelo com roxo. E o fio branco com roxo. Na tomada do aparelho do start-stop, tem o fio azul, o branco, o marrom, o preto e o vermelho. O que acontece? Cada fio desse aqui na tomada da ignição do carro tem uma função. Entendeu? Esse amarelo com roxo, ele é o pós-chave falso. É aquele pós-chave que você vira a chave, ele acende e quando você dá a ignição ele corta. Entendeu? Esse marrom com preto, ele é o pós-chave verdadeiro. Você vira a chave e dá a partida e ele continua alimentado. Eu não vou escrever aqui quais são os significados de cada função desses fios. Por quê? Tem gente que está assistindo o vídeo que não é técnico de elétrica. Então o cara pode se confundir. Então eu fiz dessa forma aqui, com cores, para você conseguir fazer mais tranquilo. Então vamos lá. Pegando a tomada do start-stop, você vai pegar o fio azul e vai conectar ele com o fio marrom com preto que sai da ignição. Fiz aí um símbolozinho de emenda. Tá bom? Vai pegar o branco da tomada do start-stop e vai conectar com o branco e roxo da ignição. E você vai pegar o marrom do start-stop e vai conectar com o amarelo e roxo da ignição. O fio vermelho e roxo e o fio branco e preto da ignição a gente não utiliza. Deixa ele lá quietinho do jeito que está. Tá bom? A gente só vai utilizar esses três fios aqui da tomada do start-stop. O fio vermelho e o preto do start-stop, você vai ligar ele num positivo. E vai ligar um negativo ou um preto. Isso aí você, qualquer um que você achar lá positivo, você pode ligar. Tá bom? Isso aí é só você pegar a tua canetinha de polaridade lá e você vê onde tem um positivozinho e tu bota para poder alimentar o molde. Esse fiozinho aqui, no universal, costuma ser azul. Eu estou falando isso aqui, é o esquema elétrico do start-stop universal. Aquele mais simples. Costuma ser azul. E você vai ligar ele no positivo do pedal do freio. Entendeu? O Onix e o Prisma, provavelmente ele não tem esse sensorzinho lá no pedal do freio. O que eu fiz? Eu fui na lateral do carro, ali no chãozinho do carro. Tem um fio marrom e com amarelo. Que ele é o black light. Então você pisa no freio e acende lá atrás. Você pode alimentar ele. Acabou, irmão. Isso aqui é o esquema elétrico para instalar esse start-stop no Prisma e no Onix. Tá bom? Cada carro tem um esqueminha diferente. Porque cada carro tem um esquema elétrico diferente. Tá bom? Isso aqui foi o que eu fiz para poder ligar no meu carro. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só botar aí no comentário.